E a Prefeitura de Goiânia lançou hoje uma plataforma que vai auxiliar nas aulas remotas dos mais de 100 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. E quem traz as informações pra gente é a Bárbara Lauria, direto da redação do TJ Goiás. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Liliane, pra você e pra todo mundo que acompanha o TJ Goiás. Olha só, os alunos poderão acessar então essa plataforma e terão acesso aos vídeos, às aulas, a qualquer hora do dia. A plataforma é de ensino de aprendizagem híbrido, chamada de AVA. Pra ter acesso, basta selecionar a escola municipal em que o estudante está matriculado. Essas aulas então ficarão disponíveis pra esse estudante e ele pode assistir ao longo do dia. As atividades também vão ficar disponíveis agora pra rede de educação infantil nesta plataforma. Além disso, os professores vão elaborar aulas e postar conteúdos diretamente direcionados, né, pra aqueles alunos de cada ensino. Liliane, essa plataforma deve começar a funcionar agora, no mês de agosto, e os alunos já podem então entrar, ter acesso, pra poder visualizar como será o uso dessas plataformas. O que for pra ajudar é sempre bem-vindo, né, Bárbara? Obrigada pelas suas informações. Boa tarde pra você. Boa tarde.